Você tem dúvidas em relação a labirintite? Não sabe quais são os sintomas? Quer saber mais a respeito? Vou pedir sua participação agora no vocêbonita.tvgazeta.com.br, que a gente está com o doutor Fernando Gomes Pinto, que é neurocirurgião, e depois a gente passa o seu Facebook também, se alguém quiser saber, esclarecer mais algumas dúvidas. Obrigada pela sua participação aqui no Você Bonita. A gente vai começar a falar de labirintite e muitas pessoas confundem os sintomas. Em primeiro lugar, o que é labirintite, para ficar claro para o pessoal de casa? O sistema nervoso é desenvolvido principalmente na infância. Então, no primeiro ano de vida, a criança ganha esse desenvolvimento crânio-caudal e habilidade de ficar em pé. Então, o sistema nervoso precisa lidar com o fato de andarmos na posição bípede, ou seja, apoiado em apenas dois membros, contra a força da gravidade. Então, existe todo um aprendizado que o sistema nervoso precisa executar, de aprender a ficar na posição elétrica e manter o seu ponto de equilíbrio, para poder andar, para poder se movimentar. Existe uma estrutura que fica dentro do crânio, na região do ouvido interno, atualmente chamada orelha interna, chamada labirinto. E ela é responsável por fazer esse input, essa entrada de informação sobre a posição da cabeça em relação ao corpo, em relação ao movimento e deslocamento para o sistema nervoso central. Então, quando existe uma afecção, um problema dentro dessa estrutura chamada labirinto, podemos falar que o indivíduo tem uma labirintopatia, né? E o termo mais comumente utilizado pela população é de labirintite. Então, a pessoa pode sentir tontura, pode sentir vertigem. A vertigem é um tipo de tontura com a sensação rotatória, que é uma ilusão do movimento. Pode ter distúrbio de audição, náusea, vômito. E apagar a vista, assim? Isso tem a ver também? Pode ter uma coisa que nós chamamos de nistagmo, que os olhos ficam batendo e, portanto, dá uma sensação estranha, na verdade, de visão. Mas os dois ficam um só, porque tem casos de estresse que um assol os dois, tá? É, é. Agora, lógico, existem diversas doenças, desde doenças bem simples, que vão melhorar praticamente sozinha, até doenças graves, como, por exemplo, um tumor cerebral, uma hidrocefalia no idoso, que precisa de um tratamento específico. Tá, tá. Então, assim, na verdade, a vertigem, a tontura é um sinal de alerta, de que o indivíduo precisa consultar um médico para ter um diagnóstico. Tá acontecendo alguma coisa ali no corpo, precisa ver, precisa ver. Agora, me fala mais em relação aos sintomas, que tem pessoas que chegam, além da tontura, a ter uma indisposição muito grande, chegar até a desmaiar ou até ficar com aquela sensação de ânsia. Isso pode ser dito que é necessariamente uma labirintite? É, entra dentro do diagnóstico desse pacote, na verdade. Se falar, ó, é uma labirintopatia, é uma síndrome vestibular, que é outro termo que nós utilizamos na medicina, e poderia, assim, então, ser classificado de uma forma geral como labirintite. Que exame que é feito para diagnosticar labirintite? Então, desde o exame clínico, uma boa história, porque muitas vezes você consegue, durante entrevista com o paciente, identificar fatores de risco que a pessoa, ela vem tomando sequencialmente, e depois a gente pode falar como evitar isso, até o próprio exame neurológico. Tanto o neurologista como o otorrinolaringologista são pessoas que têm habilidade para fazer esse diagnóstico. Enfim, pode-se progredir com mais exames. Então, exames otoneurológicos e exames de imagem, como, por exemplo, a tomografia de crânio, a ressonância magnética, alguns casos. Então, por exemplo, um tumor no oitavo nervo, que é o nervo responsável pela audição e pelo sistema vestibular de equilíbrio, pode dar todos os sintomas e vai ser diagnosticado no exame de imagem. na tomografia ou na ressonância. Por sorte, ele não é tão comum. Mas sempre que você tem algum problema, você pensa nessas hipóteses também. Ai, graças a Deus que não é tão comum. Vou fazer uma pergunta que todo mundo faz, até o David, de 27 anos, também fez essa pergunta, mas é no geral que vai que você se encaixa nisso. Quando você faz muita malhação, ou seja puxar muito ferro, ou uma corrida, tem gente que sente uma leve tontura. Isso é normal ou pode ser um quê, assim, de labirintite? Até pode ser um quê de labirintite, mas no fato, a atividade física, ela é benéfica. O movimento, ele é benéfico, porque é um sistema muito interessante e inteligente que a gente tem dentro do crânio, na região do labirinto. Tudo funciona como se tivéssemos um copo de água, então isso existe como três pequenos canais semicirculares, com algumas pedrinhas que ficam em suspensão. Então, quando você faz o movimento mais para o lado, as pedrinhas vão mais para um lado, isso impressiona o nervo e nos dá a sensação de movimento. Então, imagina uma estrada, que aqui tivesse essas pedrinhas, uma curva para um lado ou para o outro, é natural de imaginar que elas vão para um lado ou para o outro. E dessa forma, o nervo passa essa informação para o cérebro e você, então, tem a sensação. Então, a atividade física, ela é benéfica. Por quê? Porque ela favorece que essas pedrinhas, que nós chamamos de otólitos, fiquem em suspensão de uma forma adequada. Tanto é que o grande exemplo que eu gosto de dar é do gatinho. Hoje em dia, a molecada brinca mais dentro de casa e não faz algumas travessuras. Você pega um gato e joga para cima. Ai, que dó. O que acontece com o gato? Sempre ele cai de pé. Cai em pé. Qual que é o primeiro movimento que ele faz antes de sair andando? Sacode a cabeça. Não é assim que funciona? A gente vem desanimado. É mesmo, isso. E qual que é a ideia? A ideia é que quando ele faz esse movimento com o crânio, esses otólitos são colocados em suspensão e ele ganha o senso de equilíbrio normal. Portanto, a atividade física é benéfica. Agora é fato. Se a pessoa exagera, se a pessoa não toma a quantidade de líquido adequada, tem uma desidratação ou se faz baixa pressão arterial a ponto de faltar fluxo sanguíneo adequado para a caixa crâniana, ela pode ter essa sensação de tontura e de vertigem. Vamos ainda falar dos sintomas que tem casos gravíssimos de labirintite, que tem pessoas que chegam a se aposentar bem mais cedo com medo de fazer alguma atividade, enfim, até no trabalho, de não conseguir descer uma escada. Isso é um caso extremo ou a pessoa teria a possibilidade de fazer um tratamento para viver uma vida normal? A pessoa deve fazer um tratamento para, ao máximo, ter uma vida normal. É lógico que durante a crise, por exemplo, uma crise de labirintite, a sensação é muito desagradável. Os medicamentos que acabam suprimindo a função do labirinto, eles podem atrapalhar a coordenação motora, a destreza. Então, eu até aconselhava que a pessoa, durante aquela fase aguda, que a gente chama, os primeiros dias, evite operar máquinas, evite dirigir, porque pode acontecer de ter uma tontura súbita e um acidente ocorrer. E essa crise toda que dá, assim, pode perdurar por quantos dias? Há semanas, tem pacientes que até meses, né? Nossa, até meses com a sensação? Depende do diagnóstico. Então, tem doenças que isso pode acontecer. Por isso que você precisa tratar, e não é só com remédio, porque até o remédio que suprime essa função do labirinto, e te dá um certo conforto, ela pode ficar impregnada no sistema nervoso central, e como efeito colateral, causa tremores, tipo parecido com doença de Parkinson. Então, os remédios são usados para ajudar aquela sensação aguda, a pessoa não ficar tão ansiosa, e obviamente uma terapia depois, junto com fisioterapia, com exercícios posturais, são necessários. É um conjunto. É um conjunto de atitudes. Até na volta, eu vou especificar alguns exercícios, para quem está começando do zero mesmo, a alimentação, e alguns remédios que tem pessoas que tomam, tem pessoas que acabam nem conseguindo aí um resultado bom. Para você continuar animado, se você tiver algum sintoma aí de labirinto, a gente vai tratar, que tem tratamento, tem vários remédios, mas tem os exercícios, principalmente, a gente não vai especificar tanto dos remédios, mas tem bons remédios aí no mercado, não tem, doutor? Sim, sim, existem bons remédios. Aí, dependendo do caso, se você indica... É, a orientação básica sempre acaba sendo a mesma, de preservar a boa saúde. Então, a pessoa dormir bem, a praticar atividade física, sobretudo imitando o exemplo do gatinho, ou seja, movimentando o crânico, chacoalhando a cabeça, evitar o excesso de algumas substâncias, como, por exemplo, o café, dietas muito gordurosas, com açúcar muito alto. Tá, tem que ter esse equilíbrio e aí, já de quebra, faz uma boa saúde aqui toda, porque o excesso de tudo não faz bem. Os exercícios em si, que a gente estava falando. Então, vamos lá. A dica é simples, a dica é fácil e dá para fazer em casa. Então, a pessoa não faz atividade física nenhuma e tem esse problema de, de vez em quando, ter esse desequilíbrio. O que eu posso fazer para estimular essa região da nossa cabeça? É simples, além de chacoalhar a cabeça. É simples, como se fosse chacoalhando. Três vezes por dia, de manhã, tarde e à noite, dez vezes fazer o movimento do sim. Ah, esse movimento aqui? Dez vezes. Dez vezes. Dez vezes. Fez dez vezes, é lógico. A pessoa que já tem a predisposição, é interessante que sente numa poltrona confortável, ou perto da cama, porque nos primeiros dias, isso pode até deflagrar uma crise de labirintite ou algum mal-estar. É como se fosse um treino. Depois do quarto, quinto dia, isso melhora. Fez dez vezes o sim, por isso que eu falo que é bem fácil de memorizar, vai fazer dez vezes o não. Então, esse movimento com a cabeça. Tá, isso é o sequencial. E tem um dia certo? E não. Tem um dia certo? Todos os dias. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Depois, dez vezes. Rodando a cabeça para um lado, dez vezes, e depois dez vezes. E depois para o outro? Para o outro. De manhã, à tarde, à noite. Esses três? Sim, sim. Aí você fala, mas só isso, tão simples? Sim, tem pessoas que ficam praticamente imóveis ou estáticas o dia inteiro e não percebem isso. Então, acorda, pega o automóvel, vai para o trabalho, volta para casa, come, deita e dorme. Colocando esses pequenos exercícios durante o dia, a pessoa já começa a sentir alguma alteração. Qual que é a ideia? A ideia é aquela bem simples, do copo d'água com as pedrinhas, é deixá-las em suspensão. Favorecer que isso fique de uma forma natural e normal. Deixar tudo sempre em movimento. É, sempre em movimento. A labirintite tem alguma idade específica que ela acaba surgindo ou não? Não necessariamente? Olha, pode aparecer até em crianças, mas geralmente aparece em adultos jovens. Também pode aparecer na faixa etária mais avançada dos idosos. O que acaba acontecendo é que geralmente acomete mais mulheres do que homens, uma proporção de dois para um, aproximadamente. Mas tem muitos homens que também padecem e sofrem do problema. E agora com essa história de tablet, computador, a gente fica horas ali. Você acha que pode desenvolver? Eu acho que sim, porque se você fica numa posição viciosa, sem se movimentar, isso pode favorecer com que esses otólitos fiquem numa posição viciosa. Então, a grande dica é, mexa-se. O corpo físico da gente existe para a gente interagir com o mundo físico. Você precisa se movimentar. Tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso. Mexa-se. Faça alguma coisa. Não fique parada. Eu dei aquele exemplo para você de pessoas que se aposentam muito cedo, porque tem muitos casos de pessoas novas, com 32, 33 anos, que param de fazer absolutamente tudo e falam que estão doentes e não vão fazer nada. E não é, gente. Tem que se mexer. Tem que até mesmo você com o caso extremo de labirintite. Aí sim que tem que ir atrás de exercício, de fazer o tratamento certo, medicamentoso. É que a sensação de fato é muito ruim. A tontura é uma ilusão do movimento. Tem gente até que fica depressivo com um zumbido. Claro, porque você se sente impotente. Você imagina uma situação especial, de repente, você falhar o seu sistema de equilíbrio ou coordenança motora. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação. O site, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar aqui em contato. É www.fernandoneuro.com.br 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 Clínica de Neurocirurgia Fernando Gomes Pinto Então, pessoal, entrou no site, curtiu, recebe todo dia informações sobre a neurociência e dicas aí para ter uma vida melhor. Doutor Fernando, obrigada. Dá um beijo. Foi ótimo. Obrigada mesmo.